Recebeu a cartinha da Telesp, não quer ficar com ela? Precisa de dinheiro? Liga. Assim é a Repercel. Recebeu a cartinha da Telesp, não quer ficar com ela? Venha, que eles compram a sua carta da Telesp celular. Então, realmente, vale a pena. Aliás, na Repercel, eles vendem aparelho celular, vendem aparelho com linha e nesta semana a promoção é aparelho com linha, que vocês facilitem até quantas vezes? Até 10 vezes. Até 10. E se a pessoa falar, não, eu quero esta linha de São Paulo, capital, mas eu não quero este aparelho, aí você troca, tem um outro preço, você estuda para o pessoal. Estuda, né? Vem cá, já vamos começar mostrando a promoção que eles têm aqui no DPC 650. O Motorola DPC 650 tem muita saída, né? Com linha de São Paulo, capital. Linha São Paulo, capital, acessórios básicos, 10 parcelas fixas de R$ 316,00. 10 de R$ 316,00. O Elite, que também está sendo muito procurado, o pessoal quer mesmo, 10 parcelas de R$ 395,00. Como eu te falei, eles têm também só aparelho, se quiser, né? Na compra de qualquer aparelho com linha, você está dando de brinde a capinha. Capinha de couro. Capinha de couro, né? E com o caso de linha convencional, que eu sei que vocês também trabalham. Explica para o pessoal, Elcio. Linha convencional, se você quiser vender a sua, nós compramos à vista. E se você quiser comprar ela financiada, nós vendemos outras em até 15 parcelas fixas. Para o pessoal não ficar sem telefone, né? Porque precisa... É como se estivesse pagando um aluguel, mas na realidade está comprando uma linha parcelada. No final de 15 meses, pronto, não precisa mais ficar pagando, já é seu, né? Não tem problema nenhum. Vale a pena, Repair Cell. Fica com promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8h30 até as 7h30, sábado das 9h até as 6h da tarde, no domingo das 9h até as 1h da tarde? Domingo 9h às 13h. Das 9h às 13h. Rua Cristiano Viana, 297 em Pinheiros e passe os telefones para a gente. 30619998 ou 8523500. Não vá ficar sem telefone, o Repair Cell está aqui para te atender.